E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é Marcos Nicasso e está no ar mais um vídeo do seu canal de lezeira. Está no ar mais um Marcando Bobeira! Fala galera, beleza? Pois é, eu tô há um certo tempo sem fazer vídeo, né? Por alguns motivos pessoais. Só que tem uma galera aí me cobrando vídeo, né? Vídeo novo. Marquinhos, por que faz tempo que você não faz vídeo? Cuide de fazer vídeo. É muita gente me cobrando, muita gente tipo duas ou três pessoas, né? No WhatsApp, no Instagram. Então por isso eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês, beleza? Mas pra que eu continue fazendo vídeo aqui, eu preciso também da ajuda de vocês. Eu preciso fazer com que esse canal cresça, beleza galera? E é muito simples. Eu peço só que vocês venham aqui embaixo, cliquem em gostei no vídeo, certo? Se inscrevam no canal se você ainda não fez isso. E compartilhem o canal com todos os seus amigos, beleza? É muito simples, você vai estar me fazendo um grande favor. No vídeo de hoje eu vou fazer uma lezeira bem simples. Recentemente eu vi um vídeo de cacetada, de lezeira mesmo na internet. E numa parte do vídeo, tem uma mulher que vestia várias camisas, um bocado de camisa mesmo. Só que ela ficava sufocada da quantidade de camisa que ela estava usando. Assim, no vídeo ela estava passando mal de sufocada, né? Mas só que é muito engraçado. Tirando a parte que ela estava quase morrendo, claro. Então eu decidi fazer o seguinte. Eu peguei todas as minhas camisas aqui no guarda-roupa, né? Que são cinco ou seis camisas. Brincadeira. Eu peguei todas as minhas camisas, né? E decidi vestir todas elas pra ver o resultado, né? Pra ver como é que eu vou acabar ficando. Espero que eu não venha ficar sufocado, né? Porque senão eu vou me lascar, que eu estou sozinho em casa. Sem falar no calor que isso vai fazer, né? Que com uma camisa e o ventilador ligado eu já estou suando, que sobe e chega aqui. Imagina com um bocado de camisa aqui. Então eu separei minhas camisas aqui, né? Eu organizei pelas mais apertadas primeiro, né? Porque como eu estou um pouquinho acima do peso. Vou colocar primeiro as mais apertadas, porque senão depois elas não vão nem entrar. E depois eu vou colocando as camisas mais largas, até eu colocar todas as camisas. Beleza? Então vamos lá. E pra começar eu vou colocar primeiro essa camisa linda, né? Do Palmeiras. Realmente é uma camisa muito bonita mesmo. Só que infelizmente eu não uso mais, por quê? Porque ela não cabe direito mais em mim. Quando eu coloco ela, fica parecendo uma cobra que engoliu uma capivara, né? Então por isso ela tem que ser a primeira, porque senão não cabe mais em mim. Olha. Olha a desgraça. Eita molesta. Até quase desistindo. Vamos lá, a próxima. Eita molesta. Eita molesta. Vamos lá. Eita molesta. Eita molesta. Eita molesta. E aí E aí Eu ia ter as contas já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oitava a camisa Tá ficando com dificuldade de colocar já E aí E aí E aí E aí E aí Vou aleijar as camisas também. Eu não sei se você vai botar o final não. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas na harmonia, é o mais rápido que eu posso. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 20ª camisa eu já estou colocando as camisas. Eu acho que ele está fora. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. A 15ª camisa eu já estou colocando as camisas. Vocês não sabem o quanto isso aqui está desconfortável. Está muito ruim mesmo. Estou agoniado já. Estou vendo pelo que aquela mulher passou, a mulher do vídeo. Não consigo nem falar direito. Agora eu vou lutar para tirar esse bocado de camisa. Ainda bem que meu pé apareceu aqui em casa para me ajudar. Ainda estava lascado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês ajudem o canal a crescer cada vez mais e mais. Está muito ruim de falar. Socorro, Senhor. Misericórdia. Venham aqui embaixo. Cliquem em gostei no vídeo, certo? Se inscrevam no canal para fazer com que isso aqui valha a pena. Essa lezeira aqui venha valer a pena, certo? Divulguem aí o vídeo e o canal com seus amigos. Façam com que eles se inscrevam no canal. Peçam para se inscrever. É coisa simples. É só apertar aí se inscrever. Não precisa mais nem olhar na minha cara. Só se inscreve. Me sigam também nas redes sociais, certo? Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. E é isso aí. Fiquem atentos que, se Deus quiser, logo mais tem mais vídeo para vocês. Beleza? Valeu, galera. Estou parecendo um cara bombadão, né? Parecendo um lutador de sumô.